Gente, hoje eu vou cantar uma música do Teixeirinha, Fonte de Beleza. Quando um dia vai embora, por lhe a lua, a cor de prato, e se lhes tira, abraça seu violão, cantar mais bela canção, a amada em serenade, e a moça linda te chama de donzão, a mais pura cinterela, a mais bela se retrata. Quem não conhece o que é ir da madrugada, o romper da morada, quando um dia vem clarinho, é lindo ver uma manhã de serenho, o sol beijando o terreno, e a passarada a cantar. Quem não procurou uma vida certeira, um domingo na igreja, não sabe saber de Deus. A gente mora nessa cidade louco, onde a própria criatura não sabe se está vivendo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhar os vídeos. É isso.